Ai, 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 é foda ser bom de GP, tá ligado? A galera fica com inveja, mano. Foda, mano, é foda. Não, eu vou deixar esse jogo assim, moleque. Estão pados na stream, vagabundo. Tá se inspirando no hidrogênio? Cara, na real, é o hidrogênio que vem pedir dica pra mim, cara. Quando ele desliga a stream de GP, mano. Ele virou lá com raiz que perde tudo e tilta. Ah, mano, foda, né, velho? Do Kami? Kami farpou. Pô, mas eu tomo a Loelo mesmo, mano. Pede TS com ele, pelo menos? Não, mano. Eu conheço o Kami, ele não gosta muito, mano. Não é de maldade, não, mano. Quando ele tá na stream, ele prefere ficar na dele, tá ligado? Jogar o jogozinho, pá. Playar o game aqui, pá. Carregar a bundinha dele. Que nem eu fiz quando eles precisaram, tá ligado? Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Faz uma das que você usa pro cachorrão? Cara, eu gosto de usar livro doce. Errou! Livro de feitiços, velho. Porque meus feitiços, eles voltam mais rápido e eu posso trocar, tá ligado? Tipo, eu começo de rio, mano, só pra ficar farmando, velho. Bem de boaça, velho. Então, tipo, essa posição da lane é muito gostosa pra mim, mano. Eu vou deixar o trabalho sujo ainda pros Shins altos, tá ligado? Caralho, mano. WTF, velho? Caralho, vocês viram esse Creepy Block, velho? Hoje, eu tô on fire, velho. É, é, esse aí é bem Singed mesmo. Mano, complicou muito pra ele agora, velho. Porque, tipo, eu tô de Shin, vou pegar level 6, ele tá assim, flash. É, meu parceiro, eu não queria tá na tua pele não, viado. Funcionou de novo, eu pego, fêmea. É, pelo jeito não foi bom isso aqui não, velho. Isso que dá da Chase não singe, tipo. Eu acho que eu vou ser Goncãn. Eu ia matar geral velho, o Kami veio da KS aqui Cara, o Kami com certeza não falava essas ilhas quando eu tava lá na pé, hein, mano Alguma coisa aconteceu com ele, velho Vai tomar essa martelada na cabeça aí pra aprender a largar a mão, você é malandro Que porra essa, mano Então, tipo, eu tô sem vira, cara, eu já dei muito chase nele A few moments later Que isso, moleque Que porra que é essa, velho Vai pra casa do caralho, velho Eu tô sem root, mas eu acho que eu consigo matar Tá bom, tá bom, vai, 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 vai dar o dibre sim Vai dar o dibre do Flash O cara queria me dibrar, velho Irmão, eu sou tipo o Ronaldinho, viado O Ronaldinho, o mais magrinho, tá ligado? Calma, Kami Calma, Kami Ah, vai tomar no cu, velho Só porque o Kami é famosinho, velho Eu tô cacetando o cara E o cara fala Para, Kami Sai gordo, viu? Os caras falam, sai calma Mas pra mim eles falam, sai gordo, tá ligado? Eu não tô valendo nada mesmo, velho Eu não tô valendo nada, irmão Que isso, gordo Fica calmo Pode banir, mandredor Olha quem resolveu aparecer Oi, VV Quanto tempo SDBS Não, 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 não GG Olha só o que o Kami falou O que o Kami falou Vamos duo com o Leco Fazer um elo job aqui Que pau no cu Cala a boca, velho Tá precisando Achei o Leco no Platinum O que que é isso? Tô passando aqui fazendo MD10 Achei o Leco Caraca, mano Porra, mano Já vale mais, velho Aí, velho Vocês tão ligado que aquele expedido de Acabou Acabou esse expedido de Timo Top Tá ligado? De Elise Top Quero ver o Spider-Man Quero fazer Spider-Man Mano, acabou It's over Eu vou try hard-ar, velho Aham T Que papatão, papatão Grandão Que papatão, papatão Grandão